Olá Marcela, tudo bem com você? Aqui quem está falando é a tia Janise da Sala Multifuncional, professora do golfinho amigo e hoje vamos trabalhar com as cores Marcela. Vamos preencher com as cores das tampinhas aqui ó, tem que ficar igual a esta tabela, tá bom? Igualzinha a esta tabela. Primeiro vamos seguir esta seta, vamos colocar estas três cores aqui ó, bem aqui, pegar a tampinha e colocar aqui. Qual é a primeira cor Marcela? Muito bem, amarelo, você acertou. E aqui? Azul, olha o azul. Amarelo, está acertando Marcela, tudinho. Agora, aqui ó, a seta está indicando para cá, bem aqui ó, nessas três cores. Esta cor é, está enxergando? Preta, cor preta. Muito bem, é o preto. E esta outra cor? Laranja. Parabéns Marcela. E esta outra? Azul. Viu? Como ficou igual Marcela? Está vendo ó, preto, laranja e azul. Agora aqui? Azul. E aqui? Amarelo. E aqui? Laranja. Você acertou tudo. Olha como é que ficou igual? Igualzinho. Parabéns. Até o próximo vídeo, meu amor. Um grande abraço.